Mais balanço legal chegando, mas a gente precisa da agitação total daqui da rapaziada do Santa Catarina, tá legal? Quero ver todo mundo agitado aí no salão, se não agita eu vou agitar junto com vocês Barrazo e conflito, intimado e sofrimento, sou eu, negro e bonito, desabapando meus sentimentos Batalhas e conflitos, intimado e sofrimento, sou eu, negro e bonito, desabapando meus sentimentos Geração e geração, que é discriminado o negrão, que hoje somos cultural, nosso grito de força é a nossa união Geração e geração, que é discriminado o negrão, que hoje somos cultural, nosso grito de força é a nossa união Tira e tira o chapéu e levante a mão Tira e tira o chapéu e levante a mão Diga não, a pata de universo mandela a nossa união Diga não, a pata de universo mandela a nossa união Geração e geração, que é discriminado o negrão, que hoje somos cultural, nosso grito de força é a nossa união Geração e geração, que é discriminado o negrão, que hoje somos cultural, nosso grito de força é a nossa união Geração e geração, que é discriminado o negrão, que hoje somos cultural, nosso grito de força é a nossa união Uns batalhas e conflitos, intimado e sofrimento, sou eu, negro e bonito, desabapando meus sentimentos Com batalhas de conflito e de mar de sofrimento Sou eu, meu grupo lírico, desabafando meus sentimentos Geração e geração, que é excriminado o negão Que hoje somos cultural, nosso grito e você é o som Geração e geração, que é excriminado o negão Nós que hoje somos cultural, nosso grito e você é o som Tira e tira o chapéu e levante a mão Tira e tira o chapéu e levante a mão Diga não, rapaz, liberte uma tela a nosso grande irmão Diga não, rapaz, liberte uma tela a nosso grande irmão Geração e geração, que é excriminado o negão Que hoje somos cultural, nosso grito e você é o som Geração e geração, que é excriminado o negão Que hoje somos cultural, nosso grito e você é o som Tira, tira o chapéu e levante a mão Tira, tira o chapéu e levante a mão Se liga, não há vantagem, libera-se, mandela, nosso grande irmão Se liga, não há vantagem, libera-se, mandela, nosso grande irmão Tchau, tchau!